Quando eu me sinto aflito Se o pranto eu não contenha Choro nas escadariz De Nossa Senhora da Penha Nossa Senhora de Fátima Peço que a alegria venha Se o perigo me preocupa Eu tenho fé, não me alarmo Tenho meu escapulário Nossa Senhora do Carmo Senhora dos navegantes Da boa viagem me guia Pelos ares, terra e mares Me ampara, me auxilia Me livra das tempestades Nossa Senhora da Guia Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Sou rumeiro no seu dia Na multidão, Mãe querida Me ajoelho e rezo Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora da Glória De Lourdes, de Nazaré Virgem Santa da Saúde Da Boa Nova e da Fé Minha Mãe, tanta bondade Hoje eu sei bem o que é Nossa Senhora das graças Da confiança e da luz Senhora da lampadosa Rogai por nós a Jesus Vija esposa imaculada Do Espírito Santo adorável Mãe, rainha e vencedor Três vezes admirável Nossa Senhora do Brasil Do seu corpo inseparável Senhora da Rosa Mística Das dores da Conceição De Guadalupe, médium e do nosso coração Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Mãe Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe Mãe de Deus